Ainda teve aquecimento. Traz na frente agora, segurou, vai trabalhar a rotação do peito. Cerca de 60 pessoas participaram do terceiro desafio Vem Correr Comigo, na Praça da Família, em Aparecida. E dessa vez, os policiais do Comando de Policiamento Especializado e o cantor sertanejo Israel Novaes participaram do evento. O percurso de 4 quilômetros deixou muita gente cansada e o prefeito Gustavo Mendanha e o cantor Israel Novaes desafiaram a venenosa Cristal. Cristal, desafiar. Vamos correr comigo, vamos. Marquinhos já teve, Olares falou que vem, Silvie, mas eu acho que quem vai vir mesmo é você. Cristal tá bem, Cristal dá conta. Vem com a gente. A próxima corrida, que é aberta para toda a população, já está com data marcada para o dia 1º de abril.